Esse programa tem o oferecimento de Silmara Variedades, o shopping do povo em Cansansão e toda a região. Restaurante Tempero da Rita, comida caseira. Sinspuk, sindicato dos servidores públicos de Cansansão. Escolinha de futebol, amigos para sempre. Dos nossos amigos Breu e Massinho. Música Pelos caminhos do esporte vamos valorizar nossa gente e ninguém segura nossa audiência. TV Imagem de Caetano, aqui é esporte, é saúde e entretenimento. O futebol amador, municipal e regional e profissional pelo mundo é aqui com a gente. Alô vocês, Telenautas, estamos de volta em um programa especial no meio de semana, podemos dizer. E hoje a gente vai falar aqui da Copinha Rural que está acontecendo aqui no município de Cansansão. Iremos falar os resultados também da Copa do Mundo que está a todo vapor. E no final desse programa iremos fazer o sorteio tão esperado da camisa da seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio. Então aqui, dia 23 de junho, teremos a quarta rodada da Copinha de Futebol Masculino, lá no povoado de Parelha, município de Cansansão. Às 14h45, teremos aí Pingo d'Água versus Lagoa Grande. Já às 15h45, teremos Lagoa do Sertão versus Cansansão. Lembrando que esse campeonato tem o apoio do vereador Rosalvo, que vem sempre aí apoiando o futebol amador de Cansansão. Vamos falar agora dos jogos que já aconteceram aí pela Copa do Mundo lá na Rússia em 2018. Não está sendo fácil para ninguém. Seleções consideradas aí as favoritas, vem tropeçando aí pelas pequenas seleções e até mesmo sendo surpreendidas. No dia 17 tivemos aí Costa Rica 0, Sérvia 1. Tivemos também, olha só que grande surpresa aí, Alemanha 0, México 1. E tivemos aí o empate aí melancólico da nossa seleção brasileira em 1x1 com o time da Suíça. Portanto aí, seleções de grandes nomes aí que a gente pensou que ia decolar de vez aí. Deu aí uma baixada no futebol, mas faz parte do futebol. Isso foi no dia 17. Já no dia 18 tivemos aí Suécia 1, Coreia 0. Bélgica 3, Panamá 0. Tunísia 1, Inglaterra 2. Dia 19 tivemos aí Colômbia 1, Japão 2. Também uma surpresa aí, né? Nem tanta surpresa porque o futebol asiático aí vem crescendo. A cada Copa do Mundo que se passa. E tivemos aí a vitória do Japão. Tivemos aí a tão esperada Polônia, que a gente achou que ia decolar também, perdendo por 2x1 para o Senegal, time aí africano. E tivemos aí o time da casa, a Rússia, ganhando mais uma segunda vitória por 3x1 do Egito. Portanto aí, o Egito ficou pelo caminho com duas derrotas. E a Rússia está classificada. Tivemos aí Portugal e Marrocos, já no dia 20. Portugal ganhou mais uma com o gol do gajo Cristiano Ronaldo, que já fez 4 gols e é o artilheiro até agora na Copa do Mundo da Rússia 2018. Portugal também classificado. Uruguai ganhou de 1x0 da Arábia Saudita. E aí o Irã perdeu por apenas 1x0 para a Espanha. A Espanha que empatou o primeiro jogo por 3x3 com Portugal, ganhou com dificuldades. Como eu disse, não está sendo fácil para ninguém. Dia 21, teremos aí mais 3 grandes jogos. Dinamarca e Austrália, França e Peru, Argentina e Croácia. A Argentina também, que não está muito bem porque empatou. Então, para garantir aí, tem que ganhar. Já no dia 22, teremos aí também a nossa seleção brasileira fazendo o seu segundo jogo com a Costa Rica, também na mesma situação que a Argentina. Empatou o primeiro jogo, tem que ganhar para se manter vivo na tabela. Temos também aí, teremos Nigéria e Islândia e Sérvia e Suíça. Já no dia 23, teremos aí Bélgica e Tunísia, Coreia do Sul e México e Alemanha e Suécia. No dia 24, dando continuidade aí, a Copa do Mundo, teremos aí Inglaterra e Panamá, Japão e Senegal. Será um grande jogo que as duas seleções venceram os seus primeiros jogos. E teremos Polônia e Colômbia. Portanto, aí esses jogos irão fechar a segunda fase aí da Copa do Mundo 2018 da Rússia, né? Então tá aí os resultados, vamos agora para o sorteio, né? Temos aqui a caixinha com os nomes dos Telenautas e aí vamos ver para quem vai ser a sorte, né? Queria uma criança aqui para fazer o sorteio, vamos chamar aqui o filho do nosso redator-chefe para pegar aqui, vocês estão vendo que está fechadinho aqui, pegar aqui um bilhetezinho aqui com o nome do Telenauta ou da Telenauta vencedora. Está chegando aqui. Pega um papelzinho aqui, ó. Pega. Fie a mão e pegue um e me dê. Me dê. Pronto. Saiu dois, ó. Não estou olhando, vou soltar um aqui. E vamos ver aqui quem é o vencedor ou a vencedora. Olha só. O vencedor é Ito Ito. Esse ganhou a camisa da seleção brasileira. Já vai, né, terminar a Copa do Mundo aí uniformizado. Portanto, tá aí. Ito, parabéns aí. Parabéns para todos os Telenautas que se inscreveram aí no canal, que concorreram. E espero que vocês continuem nos dando audiência, porque TV Imagem de Caetano, sem vocês, a gente não chega a lugar nenhum. Então, está aqui um programa inédito, um programa rápido. E a gente vai ficando por aqui. E vamos pedir sorte para a nossa seleção brasileira, que vença e se classifique bem e bonito para a gente comemorar. Até lá, se Deus quiser. Até o próximo programa. TV Imagem de Caetano A nossa TV na internet Acesse tvimagendecaetano.com Ou baixe nosso aplicativo na Play Store E a gente vai ficando por aqui. Obrigado.